Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas comprinhas da 25 de março. A Mariana já gravou o vídeo dela com as comprinhas que ela fez. A gente decidiu fazer assim, gente, separar as minhas comprinhas e as dela pra não ficar um vídeo muito longo, né? Não ficar tão cansativo e confuso, uma falando, outra falando. Então ela já gravou o vídeo dela, vou deixar aí pra vocês verem, quem quiser assistir. E tô aqui pra gravar o meu. Tava com saudade de gravar vídeo pra vocês, porque os últimos vídeos foram da Mariana. Então, gente, eu vou começar pelas comprinhas menores, lojinhas que eu só passei, comprei uma coisinha ou outra e depois eu mostro as comprinhas maiores pra vocês, tá? Então, essa comprinha foi bem na hora que a gente tava indo embora, já que a gente passou por essa loja. Sabe aquelas lojas que você passa, sempre passa, mas nunca tem o costume de pegar e entrar. Essa é uma delas, gente. Eu vou deixar o endereço aí pra vocês, porque eu não tô com a notinha aqui agora, mas é uma lojinha muito legal de decoração. Lá dentro tem coisas lindas e lá fora, foi por isso que eu parei lá, né? Tinha várias, assim, caixas com umas coisinhas ali que eles colocam, às vezes, tinha tapetinho, tinha umas outras coisinhas e tinha várias dessas plaquinhas que até então eu ainda não tinha visto pra vender lá na 25, ó. É uma plaquinha de MDF, acho, bem fininha. Acho que é MDF mesmo, bem fininha. E ela é assim, olha, gente, que legal. Muito divertida essa plaquinha. Adorei. E achei um preço muito bom, porque foi 10 reais, gente. Essa outra plaquinha aqui, ó, que tá aqui atrás, que eu já mostrei pra vocês, é, num vídeo de comprinhas de decoração pro cantinho, eu ganhei do meu namorado, gente, e eu vi a mesma plaquinha por 10 reais e ele pagou 30. Exatamente a mesma plaquinha por 10 reais. Então, é, vale muito a pena, né, ir pra lá e procurar as coisinhas, coisinhas de decoração. É só entrar nas lojinhas que você acha que você tá procurando, gente. Tem muita coisinha legal. Essa lojinha é uma delas, depois eu vou querer voltar com mais calma, porque eu amei essa plaquinha aqui, eu ainda vou fazer uma parede de quadrinhos, depois eu vou mostrar pra vocês. E eu amei essa plaquinha, gente. A próxima loja, gente, eu também nunca tive o costume de entrar, sempre passo por lá, porque eu sempre fico ali naquele meinho, né, na Carlos de Souza Nazaré e na 25 de março, só fico por ali, né. Então, essa loja aqui, ó, fica na Carlos de Souza Nazaré, número 160, full house e presentes, comércio de presentes. Full house e comércio de presentes. Tem muitas coisinhas legais lá também, de decoração, é, tudo. Tem cílios de casa, coisinhas divertidas, sabe? E eu encontrei também, ai, meu Deus, eu encontrei algumas plaquinhas lá também. Aí eu comprei essa daqui, essa daqui já é de, tipo, plaquinha mesmo, sabe? Não é de MDF, igual, igual a outra. E essa daqui eu comprei pra dar pro namorado, de presente. Muito linda, tinha outras também, várias opções, super legais. Custou 10 reais também, gente. Então, vale muito a pena, porque a gente vê essas plaquinhas por aí, super caras, né. E comprei esse potinho aqui, ó, porta treco, porta coisinhas, que eu comprei pensando em deixar aqui na, em alguma gaveta da penteadeira pra, pra colocar coisinhas menores, né. Muito bonitinho, paguei 2,70, gente, nesse potinho aqui. Só comentando aqui entre nós, gente, eu vi um potinho igualzinho esse, numa dessas lojas aí de decoração caras, por 25, 26 reais, o mesmo potinho, gente. Eu não acreditei. Quando eu vi, eu falei nossa, eu não acredito, eu paguei 2,70 no meu e tava vendendo por 26 reais. Achei muito caro. E ele era preto, né, o rosa é mais bonitinho. Aí, gente, eu passei na Brasil Empex pra procurar uma paletinha lá pras minhas cunhadas, que elas me fizeram uma encomenda de paletas. Então, eu tava procurando a Mega Nude da Luizance, vou deixar uma foto aí pra vocês, que eu comprei. E é linda, gente, essa paleta. Só tem cores opacas. Pra quem gosta de uma maquiagem neutra, é ótima. Ela custou 20 reais lá na Brasil Empex, mas eu tinha visto por 15, se não me engano, na Afif. É porque a Afif fecha antes, né, então eu tive que acabar pegando lá. E comprei, gente, nunca tinha visto pra vender lá conjunto assim de lingerie. Então tinha vários, 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 vários bonitinhos. Por 10 reais o conjunto, calcinha e sutiã. Então eu comprei esse daqui, ó. Muito lindo. Olha que lindo, gente. Tem alcinha aqui. E todos eles vêm com extensorzinho, ó. Vêm com a calcinha combinando também. Eu acho que eu não vou mostrar porque, né. Tinha várias outras opções de conjuntinhos, um mais lindo que o outro. E por 10 reais, né, gente, eu achei que valeu a pena. Aí eu passei na XBZ também. Lá eu comprei uma outra paletinha de encomenda pras minhas cunhadas, que eu vou deixar a foto aí pra vocês. Gente, essa paleta é linda da Playboy. Lá tinha uma gôndola cheia das novidades da Playboy. As embalagens tão lindas. Uma mais linda que a outra. Tudo muito bonito. E essa paleta aí que vocês estão vendo, nessa embalagem de latinha, vem com esse pincel lindo combinando também. Muito bonita. Custou R$ 22,75. Eu achei um preço bom também. Tem umas cores lindas. São cores assim, mais neutras, mas elas têm um brilhinho. Não são opacas, mas não chega a ser uma 3D, né. Mas muito, muito linda, gente. E eu comprei pra mim esse pincelzinho aqui da Miss Friend. A Miss Friend também tá com vários lançamentos lindos. Gente, eu amei esse pincel. Olha que lindo. Parece de princesa. Muito lindo, muito macio. Ele vem todos os pincelzinhos da Miss Friend que eu tenho. Eles têm essas pedrinhas aqui dentro. Muito lindo mesmo. Custou R$ 10,00 esse pincel lá na XBZ. Aí na XBZ, gente, comprei algumas coisinhas por lá. Eu tava procurando muito. Procurei muito a base mate da Ruby Rose, mas não achei. Pensei. Infelizmente, não achei. Só tinha as cores mais escuras, né. Todas as lojinhas que eu vi só tinham as cores mais escuras. Não tinha mais clara. Eu tô louca pra testar essa base. Eu acabei comprando o pó facial que eu vi por indicação no vídeo da Gabi, do Divando, que ela deu a dica desse pó. Falou que era muito bom e eu comprei pra testar. Ele tá nessa embalagem nova aqui, ó. Muito bonita a embalagem. Eu já testei, já adorei. Até já saiu aqui a marquinha, ó. A minha cor foi o natural claro que eu peguei. E ele abre aqui, ó, gente. Tem o espelhinho e tem a esponjinha, ó. Achei muito bonita essa embalagem aqui. E, gente, esse pó é muito bom. Eu adorei ele. Ele custou R$ 5,69, gente. Então vale muito a pena. Porque eu tava usando o da Vult, da Mariana, que eu tava adorando. Aí eu comecei a usar esse e eu achei tão bom quanto. Ele é chininho e deixa, assim, um efeito bem aveludado. Então vale muito a pena comprar esse pó. Aí eu comprei esse batom da Queen, gente, que é da nova coleção. Que é o 25, que é o marrom. Os meus batons da Queen. Todos parecem meio que da mesma cor, mas não são. Porque todos os da Queen meus são escuros. Eu comecei a comprar os escuros da Queen porque eu adorei. Eles ficam bem sequinhos. Essa nova coleção, gente, eu percebi que ela tá um pouquinho menos seca. Continua sendo bem mate, mas não tá tão seca assim, você passando, quanto os outros. Que eu achei bem legal também. E essa cor aqui, ó, esse marrom bonito. Valeu super a pena. Sempre vale a pena comprar os batons da Queen, né, gente? E ele custou R$ 4,29. R$ 4,29 é a cor 25. Deixei aqui a etiquetinha com o número pra eu saber falar pra vocês. Porque de tira a gente não sabe mais que cor que é, né? Aí comprei esse esmalte aqui da Top Beauty, que é o deslumbrante. Muito bonita essa cor. Adoro os esmaltes da Top Beauty. Tô R$ 1,45 esse esmalte. Vou dar uma acelerada aqui pra não ficar tão longo. Comprei aquela fitinha Easy Tape pra poder passar, antes de passar o esmalte, você passa em volta da unha. E depois só tira ela pra não ter que tirar os borrões, né? Porque só tira a fitinha. E ela custou R$ 2,55. Vou testar, ainda não testei. Comprei o delineador em gel da Vivay. Que eu andei testando assim na mão, gente. Ele vem assim, ó, aqui em cima com o pincelzinho. Andei testando na mão. Não achei ele muito bom, viu? Depois eu vou testar melhor. Mas eu achei ele bem, assim, clarinho. Ele não é tão pretinho, né? Vamos ver. De repente tem que passar uma sombra preta por cima. Ele custou R$ 5,50. Vou testar, depois a gente volta aqui pra falar pra vocês. Comprei esponjinha dessas de queijinho, que por incrível que pareça, eu ainda não tinha nenhuma dessas esponjinhas. Esponjinhas. Aí comprei pra testar. Custou R$ 2,50, gente. Muito baratinho. Comprei um Curvex da Miss Friend. Esse rosa. Eu tenho um outro, mas ele tava bem velhinho já. Então quando começa a ficar com essa borrachinha mais velhinha, meio esquisita, é melhor não usar, né? Porque vai no olho, né, gente? Então, muito lindo esse rosinha aqui. Custou R$ 2,99, gente. Muito baratinho. Comprei lentinhos demaquilantes da Ruby Rose. Comprei três pacotinhos logo de vez. Pra, né, a gente usa muito. Eu uso todo dia esses lentinhos. São muito bons. Vale muito a pena comprar esses lentinhos, gente. Nós sempre falamos aqui no vídeo. Eles são bem molhadinhos. Tô preferindo usar esse da Ruby Rose do que o da Vivai, porque esse daqui é mais molhadinho. Por último, gente, na RBJU. A gente não pode deixar de passar por lá, né? Eu adoro aquela lojinha. Tem muitas coisinhas legais por lá. Comprei essas esponjinhas aqui pra maquiagem muito fofinhas. Eu acho que eu vou deixar uma de decoração e uma pra passar pó no rosto. Muito bonitinha. Gente, eu não tô com a notinha aqui agora, mas eu acho que essa esponjinha, essas duas esponjinhas foram em torno de R$ 5,00, tá? Aí comprei, gente, uma coisa que a gente não costuma, nunca tinha visto por lá, que são esses quadrinhos aqui, olha. Acho que é de gesso. Atrás ele vem assim, ó. Já vem o furinho pra pendurar. Olha que coisa mais linda. Custou R$ 12,00. A Mariana comprou um lindo também. Muito bonitinho. Custou R$ 12,00. Então vai fazer parte aí da minha parede de quadrinhos, da minha decoração que vocês vão ver aí depois. Comprei essa pulseira aqui que custou R$ 5,99. Muito bonita, desse jeito que tá usando agora, ó. Cheia de franjinhas. Muito bonita. R$ 5,99, gente. Muito barato. Comprei este colar pra combinar com a pulseira, que custou R$ 5,99 também, ó. Muito bonito. Vem assim, ó. Tem duas pedrinhas aqui. E ele é assim, todo soltinho. Muito bonitinho. R$ 5,99. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu joinha aí no vídeo. De se inscrever aqui no canal pra receber as atualizações de quando a gente posta. Gente, sigam a gente no Instagram, que é arroba canal de amante rosa. Lá a gente posta todas as fotos dos produtos que a gente mostra pra vocês. A gente sempre avisa quando tem vídeo novo, tá? Então, sigam a gente por lá. Sigam a gente no Facebook também, que é facebook.com.br Canal de amante rosa. Então, não esquece. Siga a gente lá no Instagram, que a gente está esperando vocês, tá bom? Só pra finalizar, gente, eu queria mandar um beijo aqui pra Cleia Ferreira, que pediu pra mandar um beijo pra ela. Então, um beijo, Cleia. E pra todas as outras meninas, que eu não anotei aqui os nomes, mas vira e mexe, estão pedindo beijinhos pra gente. Então, um beijo pra todas vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês sempre, pelos comentários. E continuem aí com a gente. Tchau! Tchau!